Ele tá escondendo, mas ele comeu minha mãe, ó. Quê? É, ué. Pegando sua mãe? Chicletinho. Mugo o chicletinho diretamente de hoje. Vai lá house, de vez que quando eu pico vai lá house. Vamo lá, capricha. Ah, vamo mandar um recado pra minha ex, não. Nossa senhora. Bambam, fala Bambam. Meu amigo, ele tá escondendo, mas ele comeu minha mãe, ó. Quê? É, ué. Pegando sua mãe? Ô cara, eu tô bolado, não, quando eu descobri eu fiquei puto. Não, mas ele é seu amigo, seu amigo? É meu amigo. Ah, mas tá bom, ué. Por que que eu faço? Pede ele bênção. Eu vou pedir bênção, meu amigo? Tá pegando sua mãe? Quer levar meu padastro? Ele é quase seu pai, meu filho. Não, mano, aí não, viado. Pede ele bênção. Aí complica, aí complica minhas ideias. Ele é mais velho ou mais novo? Ele é mais novo que eu. Mais novo? Mais novo. Nossa, aí tá pesado, hein? Eu faço uma mensagem aí pra sua mãe, pra ele, pro casal. Ô mãe, eu amo a senhora, entendeu? Mas, ô, meu amigo, não dá não, véi. Sacanagem, entendeu? E aqui? Eu espero que todo mundo se foda. É esse aqui que passou? Eu, ele aí, ó. Mas sua mãe também tá pegando mauzão, hein? Pelo amor de Deus. Olha você, viado. Qual é o número de sua mãe? Pô, negócio é pegar meu. Tô brincando, mentira. Dá um salve, dá um salve. Olha a sua mãe que você ama. Ele acaba com os três. Mãe, eu amo a senhora, entendeu? Mas é que, depois da situação, você é seu filho e sempre, entendeu? Mãe é mãe e pronto. E aqui, manda um abraço lá pra rapaziada do DR lá. Pede bênção, cara lá. Pede, papai. Eu te amo. Deus te abençoe, meu filho. Vou falar aqui. Chicletinho? Chicletinho. Fuga o chicletinho diretamente de nós. Vai lá house, de vez em quando eu fico malar house. Chicletinho, mano. Quando é animado ou é bala house? Bala house. Oito meses, dezenove, cinco, cinco. Que que é isso aí, seu whatsapp? Aluno do whatsapp, mano. Pode chamar, mano. Bala house, chicletinho, bala house, mano. Mas quem que é pra chamar? Os caras ou as meninas? Não, aí é as meninas, né mano? É lógico, né? Piranha, vagabunda, pode chamar que tudo é nós. Cara não, né? Não. Vagabundo, sai pra lá, irmão. Vagabundo só basta nós, né, não? Você tá um cara... Como é que é? Você é um cara carinhoso com as meninas? Como é que é? Nossa, eu sou demais. Eu sou até besta, zé. É, viu? Demais. Tem carinho, mulher, que é em Netflix, se você assina. Dinheiro e tempo também é pro nós. Leva no cinema. Vagabundo. Não, vagabundo. Não, cinema, mano. Não, cinema. Os meninos gostam de cinema, mas não. Os meninos gostam de que? De baile do Fera, chicletoso, bala house, mano. Pô, diretamente do baile do Fera, falei com chicletinho, mas as vezes é bala house. Jaqueline Birajara é nós, bala house. Mas o Asteca você não falou, não. Eu ralo no Asteca de rocha. Eu ralo no Asteca. É isso, falei com chicletinho. E você, quem? Menorzinho da Rua 2 representando a Rua 2. E ó, um salve pro Joaquim pro Menorzinho da Rua 2. É a tropa. Deixa forte, é a Rua 2, cara. Vem cá, as meninas. Dá uma voltinha. Voltinha da alegria das meninas, vai. Aí, fala porque você veio hoje. Porque eu vim ficar doida. Ela veio ficar doida, como assim? A gente veio ver o Matuê e o Felipe Ret. Eu vim ver o Ret, e eu preciso ver o Ret muito de pertinho. Você sabe que hoje não tem o Felipe Ret, não, né? Óbvio que tem. Gente, peraí. Eu sou a fã número 1 do Felipe Ret. Não, eu sou a fã número 1. Faz hora. Canta a música do Ret, vai. Eu te amo. Tô louco pra voltar. Pra amenizar minha dor. Não, peraí. Isso aí é Henrique e Juliano. Para de besteira. Peraí, peraí. Eu sou a fã número 1 do Felipe Ret. Só pra você lembrar de mim. Essa é a minha favorita. Essa? É. Alô, Felipe Ret, eu te amo. Eu te amo muito mesmo. Fala pra você. Filha, 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 filha. Vem cá. É a emoção do Felipe Ret. É o que ele causa na gente. Você vai ficar descalço daqui a pouco? Sim ou não? Não. Tem a postura? Mantenha a postura. A gente tem postura. Vai, fechar com a música então, que daqui a pouco no palco Henrique e Juliano vai. Não. Preciso relaxar hoje. Vamos fazer amor. Tá bom. Alô, Felipe Ret. Filma o estilo do rio de janeirense. É rio de janeirense que fala? Não, carioga. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Como não? Sim, voltinha. Como não? Que voltinha o que é? Peraí, dá uma voltinha na moral, na moral, na moral. Ó, Rio de Janeiro é camisa pra dentro, não é isso? É isso mesmo. Iphone pendurado? É isso aí, pô. É iPhone mesmo? Não, é Samsung. Editor, dá um zoom na boquinha dele falando Samsung. Vem, fala Samsung. Samsung. Ele tem a linguinha presa, né? É eu mesmo? É Samsung, Samsung? É Samsung, pô. Caraca, é Samsung mesmo. Manda um salve pra alguém, vai pra acabar. Salve a rapaziada do rio de janeiro. Toma aqui, filho, BH. Tamo junto. Agora, pra fechar, dá uma voltinha pra fechar. Tem voltinha, não? Não, voltinha não. Voltinha, dá voltinha. Voltou o caralho. É, voltinha, tamo junto, é nóis. Por que os caras sempre falam da rapaziada e nunca falam das meninas? Que que tá acontecendo? Aqueles ali são meus irmãos. Salve pra rapaziada da FDC. Aonde? Da FDC. Não sei, então explica o que é FDC. Ah, FDC tá normal. Explica o que é FDC, explica? Não, é a família. Família o quê? Família dali, demorou? É FACÇÃO, né? Não, FACÇÃO não. Então fala, FDC quer dizer o quê? Família do céu azul. Ah, tá maneiro. Falta o céu anil. Céu anil, irmão? Céu azul. Céu anil. Céu azul. Nova bambu e changrilão. Não. Então manda um salve lá. Um salve pra rapaziada. Dá um salve ele também. Ô, FDC. É isso aí. Com esse negócio de FACÇÃO eu tô fora. Não, FACÇÃO não. Não, né? Querendo alguém? Não, namora. Tá dormindo. Outro? Céu é doido? Lógico que não, né? Respeita, irmão. Céu é louco? Céu é louco. O que se ela tiver? Hã? Hã? Ando no pescoço. É Family Brand. Alô, criança. Sai da sala que a chapa esquentou, né? Não, uai. Aí cê tá viajando. Agora que cê ama ela? Não tem, não. Não, ela tá acordada. Com o outro. Exatamente. Tá um jogo. Agora eu vou falar com a... É tropa do... Como é que é? Tropa do... Fala pra ele. Tropa da onde? Presta atenção aqui, garoto. Calma. Não é você, não? Não, é ele. Tá bom, vai entrevistar você. Tropa da onde? Tropa do Lajão. Tropa do Lajão. O que que tem lá no Lajão que é famoso? Máscara no time da quadra. Time? É, uai. O negócio do futebol? Futebol, campo. É, uai. O time é bom mesmo? É, joga todos os campeonatos. Você joga de que lá? Eu não jogo não, só. Beijo só. Você faz o que lá então no time? Do time. Torcedor. Tem uma música que é o grito de guerra do time, não? Tem não, por enquanto não. Mas eu jogo, mas vai ter. O time tá em formação ainda. Tá. Eu quero saber essa Lajão. O que que tem de bom nessa Lajão? É a tropa, é o Máscara. Máscara é de que, hein, esse negócio? Tem carro normal, né? É. Mas pode falar aí também, ó. Tropa de 71, nós tá ficando tudo famoso. 71 é porque tu mentiroso, né? Não. Não, 71 de onde eu venho é isso, né? Não tem nada a ver, né? É a tropa só, só a tropa. Só a tropa, né? Salve, então. Salve, ó. Todo mundo da tropa do 71, só salve. Explica pra mim, essa fumaça tem um cheiro diferente. O que que é isso? É cigarro. Normal, né? Normal na festa, né? Sempre tem uma coisinha a mais. Não, não, não. Fala criança. Não usem drogas. Só pega mulher e vive a vida. Olha isso. Tamo junto. É a tropa do Lajão. Tamo junto, é nóis. Agroboy que fala, né? Isso mesmo. Fala aqui com o Agroboy. Fala seu nome aí, Agroboy. Não. Ele fala essas coisas ou não? Não. Você é bom em que, então? Não. É bom em pegar mulher, mexer com boa e andar de moto. Peraí, deixa eu ver. Vem cá, qual que é seu nome? Ana Luísa! Que que é? A namora, a namora. Ah, não. Aí dá um pior danado. Quem é seu namorado? Ele foi no baileiro. Ah, tá vendo? As mulheres são assim, né? O cara vai no baileiro, ela fica toda sereleca. Do nada, né? Isso aí, não pode descender essas coisas, não. Vem, que que é isso aí que você vai falar? Já tá preparando uma cantadinha aí, né? Não posso, é... Não, não é ela não. Esquece ela, mulher comprometida, não é tão fora. Fala com ela. Espera aí um pouquinho, dá licença, deixa eu gravar a minha vez. Amiga, é solteira. Chama sua amiga, vai. Vem cá, Agroboy, vem cá. Você é boa e encantada, esse é o seu... Alô, amiga, vem cá. Vamos ensaiar uma cantada e daqui a pouco eu trago uma menina, vamos. Vai, lança. Nossa, é ruimzão de cantada e você tá procurando no Google, sem internet. É complicado pra pegar as mulheres. Vai falar alguma aí então? Vamos lá, capricha. Ah, vamos mandar um recado pra minha ex, não. Nossa senhora. Então vai, vai, fala. Aqui. Quando você não me assumiu, eu vou ficar nessa vida aqui, de cachorro, pá. Quando você não me assumiu, eu vou voltar, tá bom, Índia? É nóis. Ela sabe o que é pra ela. Deixa eu falar, senhor. Eu vou te dar uma oportunidade que eu não dou ninguém. Pede pro editor não postar essa parte. Por favor, não posta. Esse cara é mais engraçado. Pedindo pra voltar com a ex? Não, ela sabe, ela sabe. Você ama ela então? Demais. Quer voltar mesmo? Quero. Soberana. É nóis, tá ligado, senhor? Soberana é nóis. Olha o apelido dela, não posso falar o nome. Muita música vai fechar esse quadro aqui, vai? Não, não. Qualquer uma, vai. Muita música, um piseiro, vai. É... Não sei. Bom, tamo junto. Depois de dois anos de espera, graças a Deus, o Baile do Fera tá de volta. Mega estrutura, muito realizado. Pode ter certeza que nós dedicamos muito pra fazer essa entrega desse evento. E graças a Deus a resposta tá aí. Depois de muito trabalho, vamos que vamos. E vou deixar aí um recado pra vocês. O Baile do Fera voltou. Dia 13 de agosto tem o aniversário de quatro anos do Baile do Fera. Tamo junto. De coração, amo esse público maravilhoso. O Baile do Fera é nada sem vocês. Tamo junto. T camarota. Tchau, tchau.